Sem o curso, eu não tiraria a nota que eu tirei, eu tenho absoluta certeza, mesmo que eu chegasse para a prova, Gabi, como avançado, porque eu poderia dizer, não, vou deixar o curso da Gabi de lado, eu vou estudar em lei, eu me garanto, eu vou para a prova e eu já sou avançado, eu te garanto que muito provavelmente a chance seria muito grande de não passar no teste. Olha, e eu lembrei de ti no final da prova, sabe por quê? Quando eu olhei 12 segundos para terminar a prova, ainda faltavam duas questões, eu digo, olha, se eu fosse ler os textos, se eu fosse teimar, desobedecer minha teacher, eu ia deixar questões sem responder, o que não dá tempo, gente, não se iluda, parece que dá tempo, Gabi, sem o curso, eu não tiraria a nota que eu tirei, Eu tenho absoluta certeza, mesmo que eu chegasse para a prova, como avançado, porque eu poderia dizer, não, vou deixar o curso da Gabi de lado, eu vou estudar em lei, eu me garanto, eu vou para a prova e eu já sou avançado, eu te garanto que muito provavelmente a chance seria muito grande de não passar no teste. Olha, e eu lembrei de ti no final da prova, sabe por quê? Quando eu olhei 12 segundos para terminar a prova, ainda faltavam duas questões, eu digo, olha, se eu fosse ler os textos, se eu fosse teimar, desobedecer minha teacher, eu ia deixar questões sem responder, o que não dá tempo. Gente, não se iluda, parece que dá tempo, Gabi.